Na aventura de hoje, o Momo vai enfeitiçar o Minion e ele vai virar o Minion.exarachnidio E ele vai conseguir devorar a boneca do mal do Round 6 Fica no vídeo até o final pra descobrir como que essa história vai se desenrolar E agora, bora lá! Ai, ai, ainda bem que eu me mudei pra essa cidade Porque essa cidade linda e maravilhosa Não tem nenhum risco de ninguém acabar com a minha vida E eu não preciso disso, né? Ai, ai, que dia lindo O que eu vou fazer aqui hoje? Eu tô tão tenteada Sei lá, né? Deixa eu ver aqui no meu celular o que tem Deixa eu ver Ah, olha só! Que legal! Eu vou dar like, gostei Nossa, tá tendo guerra! Que horror! Isso é muito triste! Será que lá eles jogam joguinhos? Ai, não sei Ai, deixa eu ir embora daqui Acho que eu vou pra minha casa Banana, banana, banana Adoro banana, banana Banana Cadê um banana pra comer? Quero comer banana Ah, já sei Eu vou transformar aquela mulher em banana Vou comer ela Banana, vem cá Banana, banana Mostra que essa é minha banana Banana Ah, guli ela Guli ela que eu sou um menino comic Banana Ih, aquela banana tá fumando Odeio bananas fumantes Toma, banana Minion banana 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 Tô parecendo um fumante com essa voz Banana 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 Boa tarde Toma, vai banana Brrrr Eu sou o capeta O Momo Ha, quem quer me dar uma Banana Olha só Minion Banana vermelha Banana vermelha Banana vermelha do olho Você quer dar uma Momoda Eu sou o que eu vou te comer Toma Banana Maldição aracnídea em você Meu Deus E a mais nova inversão Banana 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 Agora 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 Você virou Banana Da água Tchau Banana Vou cagar Banana 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 E aí Boneca Beleza Ah E aí Você viu que A gente está no prédio mais alto Da cidade É o prédio mais alto Da torre mais alta É pique as princesas da Disney Onde você está Meu bebê Quer dizer que eu sou uma princesa É isso aí Eu sou o seu maior fã E eu vim aqui Nossa que beijo bom Está usando o lipit de que? A licor Lipit de moranguinho Tá bom Olha só Boneca A gente vai ter que fazer uma parada muito doida por aqui Ah como assim? Achei que a gente veio aqui só para ver essa vista linda Olha lá Tem que tomar cuidado para não cair Ai igual cair ali Tá vendo? Tem que tomar cuidado 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 Fica vendo se eu vou cair Eu sou mais esperta Não cai não Cuidado Estou aqui na beirinha Aqui Dá para ficar olhando essa vista maravilhosa Ah 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 Eu vou pular também Não Onde você está? Eu estou aí Atrás de você Está vendo? Ah Está aqui Ah Que beleza Olha só Você está aqui Ainda bem que a gente não caiu total Se a gente vai cair total Eu se tenso Oi não Virou Já imaginou Ah Para Para Não Fica na beirinha ali Vou te mostrar uma parada Muito maneira Deixa eu ver Você não vai me empurrar Lógico que não Fica aí Toma Nem machucou né boneca Você nem reclamou Nem nada Nem gritou Eu sou uma boneca Seu Ai Ah Entendi Olha o capeta I'm a beirinha Of the death Banana 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 Como nos trouxos Isso assim Dá uma truquinha monstro Como assim Ei Acorda Você tem que me ajudar Eu quero te comer boneca Me bateu o desejo de comer uma Banana Porque você tem roupa amarela Banana Não 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 Eu vou para você ir correndo Corre Ah Banana Não 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 Você não vai me correr Por fim Eu sou uma grande vilã Também Eu não vou deixar isso acontecer Toma Eu vou te comer De qualquer jeito Ai Que agulhinha Que dá Suas pernas Eu vou te enrolar Com as minhas pernas E vou mentir Eu não vou dir em você Eu destruo tudo E agora eu vou usar O meu poder secreto Para sugar tudo Você E dar aquela Sua Não Eu vou dar capiço Em você Você vai ser Aquela caceta Que não é Rússia Toma 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 Ai meu Deus Não está acontecendo nada Que barulho é esse Banana Agora Vou ativar Minha dose De Tanto No Ah Vamos Eu vou sacar um míssil Toma Toma nada Agora eu fiquei eletrizante Eu vou acabar com esse quadradinho Não Ele acabou de um forte Sai daqui Ele vai acabar com o forte Toma 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 Três Dois Um E Toma Toma Não Não faz isso Por favor Toma Toma Direto Da Lucha Lucha Morre Agora Vou te engolir Você parece uma banana gigante Tava uma delícia Essa boneca Aproveitei Cada ossinho E cada pedacinho Dessa banana Ei Eu estou aqui Você está ficando enjoado Sai boneca Sai da barriga dele Você engoliu minha amiga Você vai nascer pela minha Vová Sai daí Sai daí boneca Sai daí boneca Banana 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 Ai caramba Mas que veideia Ai que nojo Eu saí ali De dentro Eu não estou acreditando Banana 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 Tudo deu certo Pessoal Nós conseguimos salvar o dia E nós somos super legais Isso Banana